Rondônia registrou três óbitos por Covid no último domingo e, com isso, o total de mortes no Estado chegou a 6.636 desde o início da pandemia. Em relação aos casos confirmados desde março de 2020, o Estado tem 276.933 registros, sendo que 142 foram apenas nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia, Informação e Comunicação, a CETIC e a Secretaria de Estado de Saúde, a CESAL. O governo também informou que o Estado tem 2.911 casos ativos, 267.386 pacientes recuperados da doença, 125 pacientes internados, 61 testes aguardando o resultado do LACEM. O boletim também aponta que 1.204.071 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Rondônia e 904.189 se imunizaram com a segunda.